Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Dicas do Fernando. E hoje pessoal eu vou dar a dica de como colocar cerâmica na parede. Se você é iniciante e quer colocar uma cerâmica na parede da sua casa, com esse vídeo com certeza você vai conseguir. Porque eu juntei as melhores dicas para fazer um vídeo bem legal aqui para vocês, para você conseguir instalar cerâmica em casa. Então vem comigo e acompanhe o passo a passo. Pessoal, já estamos em novembro. E novembro é o mês do novembro azul. É a hora de nós cuidar da nossa saúde masculina. Muitas vezes na correria do dia a dia deixamos para cuidar de nós em segundo plano pessoal. Então esse é o mês de cuidar da saúde masculina. Nós estamos no novembro azul. Você sabia que a calvície atinge 50% dos homens e pode afetar principalmente as áreas ligadas à sua autoestima? Por isso mesmo que eu quero falar para vocês pessoal da Manual. A Manual é um site onde tem um especialista que vai te passar o tratamento exato conforme o seu caso. É o tratamento individual para cada caso. E eu já pedi meus produtos. Olha só, já chegou aqui, eu já vou começar a usar. Olha só que maravilha. Vem numa embalagem super discreta, pode ficar tranquilo. O tratamento para queda de cabelo não é só para quem é super calvo. É tanto para casas iniciais quanto os mais avançados de calvície. Está presente em pessoas jovens e até as mais velhas. Os resultados mais visíveis são a partir do quarto mês de uso. Pessoal, e para melhorar eu consegui aqui para o canal, para os nossos inscritos, um desconto de 40%. É só você escrever lá 40DICAS. E com esse cupom você vai ter 40% de desconto no seu primeiro pedido. E ainda você vai receber uma necessária exclusiva. O frete é grátis e a entrega é super discreta. Não precisa se preocupar. Aproveite porque esse cupom é por tempo limitado. Cupom 40DICAS. A calvície é algo comum que está presente na vida dos homens. O tratamento é simples, seguro e eficaz. Você recebe os produtos e começa o tratamento. Eu vou deixar o site da Manual para você ver os casos reais e os depoimentos de pessoas que fizeram o tratamento e tiveram um excelente resultado. Eu vou deixar o link da Manual aqui na descrição do vídeo. Entre lá e veja todas as vantagens do tratamento. E vamos começar a instalação da cerâmica. É aqui que eu vou instalar a cerâmica. Aqui é uma área de casa. É onde a nossa lavanderia. Onde fica a máquina de lavar roupa. Então é uma área bem úmida. Então o ideal é colocar a cerâmica aqui. E a cerâmica que eu vou utilizar é esse modelo branco aqui pessoal. Olha só. E a primeira dica que eu quero passar para vocês pessoal. É sobre a seta da cerâmica. Olha só. Toda cerâmica tem uma seta. Então nós devemos seguir a seta para se encaixar melhor ali como ela foi fabricada. Então se eu for colocar a cerâmica assim para cima. Eu vou colocar sempre a seta para cima. Se eu for colocar ela na horizontal. Eu vou colocar sempre a seta na horizontal. Se for na vertical, na vertical. Ou na horizontal. Aqui eu vou colocá-la na vertical. Então eu vou colocar uma em cima da outra para fazer a marcação de como que ela vai ficar. E eu vou marcar aqui. Essa é a altura que vai ficar a cerâmica aqui. Então eu sempre vou dar o desconto de uma peça. E vou começar dali para cima. E aqui onde eu fiz a marcação, eu vou usar o nível a laser para poder nivelar a régua para começar a sentar a cerâmica. Eu coloquei o nível a laser bem batendo com aquele risco que eu fiz. Que é a altura da cerâmica. E eu vou colocar a régua seguindo esse risco. Seguindo o nível. E para prender a régua de alumínio na parede eu vou utilizar prego. É só utilizar prego de aço aí que ele entra bem no reboco. Eu vou colocar um em cada ponta e depois um no meio. E a régua tem que ficar assim, bem fixa na parede e também bem na linha. Se você não tiver o nível a laser, você pode usar o nível de bolha em cima da régua. E eu vou preparar a argamassa. E eu vou utilizar a argamassa AC2. A AC2 ela é bem indicada para áreas úmidas. Para colocar a argamassa eu vou utilizar um balde. E para mexer eu vou utilizar um mexedor de tinta. Esse batedor de tinta serve muito bem para mexer a argamassa também. Então a primeira coisa é colocar a água e vou colocar a argamassa. Eu vou fazer meio saque por vez. Depois de colocar tudo aqui no balde eu vou mexer. Com a furadeira e o mexedor de tinta eu vou mexendo. Olha só, ela mistura bem. E eu vou misturar até ela dar esse ponto. Olha só, ela tem que ficar bem macia e também tem que ficar bem firme. Para passar a argamassa na parede eu vou utilizar essa desempenadeira de aço. Com a parte lisa dela eu passo a argamassa. Para fazer os cordão eu uso a parte que tem os dentes. Eu vou começar umedecendo a parede. Sempre umedecer um pouco para a argamassa fixar melhor. Depois de umedecer a parede eu vou colocar a argamassa na desempenadeira fazendo assim. E aí eu vou passar ela na parede com a desempenadeira. Sempre passando assim, sem raspar. Deixando a massa na parede, meio em 45 graus. E eu vou repetindo isso até completar a parede ali tudo com massa. Uma parte por vez. Cada parte que eu vou fazer na cerâmica eu vou colocando. Não vai passando muita argamassa. Só na parte que eu vou colocar a cerâmica. E para fazer os cordão funciona assim, pessoal. Eu vou colocar a desempenadeira aqui. E vou puxando ela num ângulo de 45 graus mais ou menos assim. E vai arrastando para cima para fazer os cordão. E agora eu vou colocar a peça da cerâmica. Sempre seguindo a seta. Igual eu expliquei para vocês. Na vertical aqui. E também aqui eu vou dar o desconto da guarnição da porta. Vou dar 6 centímetros de desconto do cachilho. Aí eu encosto a cerâmica. Dou uma apertadinha. E vou utilizar uma marreta de borracha. Aí eu vou bater para a massa ir assentando. E a primeira peça está instalada. Olha só. Vai ficar assim. A segunda peça ela já vai dar recorte. Eu coloquei os espaçadores aqui, pessoal. Esse espaçador de 3 milímetros. Para dar o espaço entre uma cerâmica e outra. E eu vou marcar com o giz bem na direção ali de onde está a janela. Eu marco um lado e marco o outro. E os riscos vão se encontrar. Eu já cortei um pedaço com a maquita aqui. Agora com o riscador eu vou cortar o resto. Olha só. Saiu o pedaço certinho aqui. E também eu já vou cortar a outra peça ali do lado. Eu vou utilizar o riscador. O riscador é uma ferramenta muito boa e muito prática. Olha só. É só passar na cerâmica que ela corta bem rápido. E eu vou assentar. Sempre lembrando de umedecer a parede. E depois colocar a argamassa. Passou a argamassa ali, é só fazer os cordão. Sempre limpa a régua para tirar esse excesso que fica aqui embaixo. Tirou esse excesso, pode colocar a cerâmica. Coloca a cerâmica, dou aquela ajeitadinha nela. Pega uma retinha de borracha e vou batendo para ela sentar e também sair todo o ar. E agora é só ir repetindo isso. Eu já vou colocar essa outra peça aqui que eu cortei também. Com as três peças sentadas, essa peça aqui já tem o furo da torneira. E eu vou mostrar para vocês essa super dica para fazer esse furo. Para fazer essa marcação e ela ficar precisa, eu vou utilizar o nível a laser. Olha só. Eu coloco o laser aqui, nivelando ele com a parte de baixo e a parte do lado. Que ele já vai ficar bem no centro ali. Aí eu coloco a peça com o laser no mesmo lugar e vou marcar aqui com o giz. E para furar, eu vou utilizar uma serra-copo para furar a cerâmica. A primeira coisa é colocar um pouco de água em cima da cerâmica para resfriar a broca. E para furar com essa broca eu faço assim. Eu ligo a furadeira e encosto primeiro uma parte. A hora que eu alinho, eu encosto a outra. Olha só. Aí é só ir furando. E olha só como é que fica o furo aqui. Ficou perfeito. E ainda bem na borda. E vamos testar aqui para ver como é que ficou. Ficou bem certinho onde precisava ficar. Essa é uma super dica. E agora já podemos assentar a cerâmica aqui com ela já furada. Facilita bastante aí o trabalho. Do que ter que fazer um corte quadrado ou fazer algo assim, né pessoal. Eu passo a argamassa aqui, pessoal. Sempre aquele procedimento. Passo a argamassa. Vou fazer os cordão de massa bem caprichado. Tiro o excesso que fica na régua ali, para não ficar muita sujeira. E eu vou ajeitar aqui também, onde fica aqui a saída da água. Eu vou colocar a cerâmica aqui, vou ajeitar ela na parede. E vou bater com a marretinha de borracha, fazendo o mesmo procedimento para tirar o ar. E olha só que não tem segredo. Mesmo com o furo ali, o procedimento é o mesmo. E eu vou continuar assentando a cerâmica aqui, fazendo o mesmo procedimento. E a primeira carreira de cerâmica está quase pronta, olha só. Aqui nessa última cerâmica também deu um furo, que é a saída da mangueira de gás. O botijão de gás fica aqui fora de casa, então a mangueira passa por ali. E a primeira carreira assentada vai ficar assim, olha só. Bem nivelado, bem do jeito que tem que ficar. Depois dele dar uma puxada, já podemos tirar a régua, a gente remove os pregos e retira a régua. E para assentar essa carreira de baixo, é o mesmo procedimento. Eu vou começar umedecendo a parede. Eu umedeço e aplico a argamassa. Depois de aplicar a argamassa, faço os cordão e coloco as peças. Não tem segredo, pessoal. Se você pegar para fazer, com certeza você consegue. E olha só, aqui tem a saída de esgoto, que é esse cano de 40. E eu vou fazer esses furos aqui também e vou mostrar para vocês. Para fazer a marcação, eu uso o mesmo procedimento do nível a laser. Olha só, eu coloco aqui ele na horizontal e na vertical, igualando com o cano. Porque eu sei que a marcação vai ficar precisa. Aí eu coloco a cerâmica na frente, porque ela vai ficar na mesma direção que está marcando atrás. Aí com o giz, eu faço a marcação. E essa, eu vou usar essa serra-copo maior aqui para furar, que é a serra de 40. Já instalei a serra-copo aqui na furadeira, olha só. E agora vamos furar. Sempre lembrar de umedecer a peça para resfriar a broca. E para cortar, eu vou fazer assim. Igual eu falei para vocês, eu vou encostar num risco primeiro. E depois, quando ele já começar a cortar, eu vou virando até ele encostar no outro risco. Assim ele fica o puro perfeito. Não tem como começar a furar direto. Tem que encostar primeiro uma parte da broca. E olha só, mesmo esse furo grande aqui, olha só como ficou perfeito. Bem redondinho e bem acabado. Colocando aqui no lugar a peça, ficou perfeito o encaixe. Já podemos assentar ela aqui no lugar, porque está bem certinho o furo dela. Aqui também eu vou colocar um pedacinho de papelão no furo, para não entrar massa dentro do cano. E agora eu vou colocar um pedacinho de papelão no furo. Porque a gente não vai colocar um pedacinho no furo. Então, eu vou colocar um pedacinho no furo. E agora vamos lá. E agora vamos lá. E agora vamos lá. E agora vamos lá. O outro cano é a mesma coisa, eu coloco o laser aqui, coloco a peça na frente e faço a marcação. Com a peça marcada eu vou me descer ela e vou furar. Repare que essa cerâmica aqui deu um furo bem no canto, bem perto da borda, que é a parte mais frágil da cerâmica. E pronto, olha só que furo preciso bem na borda, igual falei pra vocês, a parte mais frágil da cerâmica, ficou impecável. E colocando aqui no lugar pra testar, é isso mesmo. Essa é uma super dica, deixe o teu like pessoal, e vamos assentar a cerâmica aqui no lugar. E agora todas as peças que tinham furo já foram furadas. Agora só vou concluir colocando essas peças inteiras aqui. E com todas as peças instaladas ficou assim, olha só. Veja como que os furos ficaram muito bons, ficou bem certinho, bem redondinho, bem acabado. E esse é o resultado das peças todas instaladas pessoal. Eu também já fiz essa parte da janela aqui, que ficou muito bom, eu fiz essa dobrinha, você pode fazer assim ó, colocando essas cerâmicas aqui ó, pra dar o acabamento. Aí fazemos uma limpeza em todas as frestas pra nós fazer o rejunte. Limpa bem as frestas, onde que ficou massa. O rejunte que eu vou utilizar é um rejunte comum pra cerâmica da cor gelo. Eu vou utilizar um recipiente aqui pra misturar, vou adicionar um pouco de água e vou colocar o rejunte. E com uma colher eu vou mexer ele bem. Não coloca muita água de princípio, vai colocando água aos poucos. E a massa tem que ficar assim ó, bem firme, não pode ficar muito aguada. E pra passar o rejunte na cerâmica eu vou utilizar uma borrachinha de chinelo. Você pode utilizar uma borrachinha, você pode utilizar uma espátula, até mesmo aquelas que são próprias pra passar rejunte. Pra passar o rejunte, não tem segredo, você pega um pouquinho na borrachinha e vai passando na parede. Sempre preenchendo bem as frestas. Preencheu bem a fresta, passa tirando o excesso. E é só ir repetindo esse procedimento. E eu vou rejuntar toda a cerâmica agora aqui, toda a parte que precisar de rejunte, eu já vou colocar o rejunte. E eu vou colocar o rejunte, eu vou colocar o rejunte. E depois de passar o rejunte, ele vai ficar assim. Agora nós vamos ter que aguardar secar, pra gente poder fazer a limpeza. Depois que o rejunte secar em cima da peça, ele vai sair bem fácil com uma esponjinha. É só pegar uma esponjinha e ir fazendo assim um movimento circular, pra tirar o excesso. Não aperte em cima do rejunte que você passou, porque muitas vezes pode afundar. Vai passando assim em movimento circular, só pra tirar aquela que secou em cima da peça. E ele sai bem fácil. Essa limpeza tem que fazer em tudo, em toda a cerâmica que você assentou. E depois de tudo limpo, vai ficar assim. Esse é o resultado do nosso trabalho aqui, pessoal. Ficou muito bom, vai atender bem o nosso propósito aqui, de fazer uma proteção na área úmida, que é onde é a lavanderia. Eu vou instalar até essa altura, e daqui pra cima, depois eu vou fazer uma textura. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, né? Deixe o teu gostei, inscreva-se no canal pra não perder nenhuma dica. Tamo junto, pessoal. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, falou!